Amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Estou na vila dos assentados da transposição do Rio São Francisco. Estamos aqui, isso aqui é tudo construção da vila do início, quando eles fizeram aqui essa vila. Os funcionários que trabalhavam na transposição, outros que moravam nas áreas de transposição, ainda moram aqui nessas casas. Vocês estão vendo que isso aqui é uma vila grande. Vai para lá também, é uma vila bastante grande. E eu vou subir aqui agora, vou caminhar, vou aqui numa pedra para tentar mostrar a todos vocês, lá de cima, uma vista panorâmica desse lugar aqui que vocês vão ver. Vou passar aqui por dentro do mato, está meio fechado. Tem uns espinhos aqui, mas eu vou subir aqui num lugar para poder. Vixe, tem espinho, tem cuidado aí. Olha que coisa bonita que eu achei ali, que eu estava procurando. Eu encontrei aqui um pé de mandacarô, a coisa mais linda, rapaz. Pé de mandacarô lindo. Eu vou subir aqui numa pedra para ver se a gente mostra a todos vocês. Vou subir nessa aqui, essa aqui que não é muito alta. Subir aqui em cima daqui já dá para ter uma vista, uma vista boa. Olha, vou mostrar agora para vocês. Olha que pé de mandacarô. Eu pedi para o câmera mostrar aqui, olha. Mostra ali o pé de mandacarô. E depois, olha o que eu estava procurando. Olha que lindo. Para cá, vou mostrar a todos vocês. Olha, vocês vão ver agora, essa é a vila dos assentados. Está muito bonito ver o nosso sertão de Pernambuco. A gente está aí hoje nessa área, vocês não conheciam muito, faz tempo que a gente passou aqui nesse setor. E a TV Vaqueira trazendo agora imagens do nosso sertão. O sertão está bem verdinho. Tudo bonito, né? Vocês estão vendo ali as montanhas. Então a TV Vaqueira hoje nesse lugar bonito, no meio das pedras. Mostrando aqui a vila dos assentados da transposição do rio São Francisco. Deixa eu puxar aqui no zoom só um pouquinho para vocês verem, olha. Quantas casas tem ali, olha. Então aqui é um lugar bonito. É um lugar rural, né? Já bem próximo da cidade de Salgueiro, mais ou menos uns 4, 5 quilômetros. E o pessoal mora aqui nesse trecho. Deixa eu dar aqui, dar uma volta para vocês. Vou mostrar aqui o... Olha ali, aquele lindo pé de mandacaru, que eu mostrei aqui no início. Olha como é bonito, olha. Cheio de frutos. Vou agora, gente, descer e vou aqui comer um fruto de mandacaru aqui para vocês. Eu falei que ia fazer aqui uma matéria... Olha que coisa bonita. No nosso sertão, o fruto de mandacaru. Tem esse aqui, olha. Bem madurinho. Vou tirar aqui, é um fruto... Um fruto, ele tem muito espinho, né? A pessoa tem que ter cuidado. Isso aqui é o fruto do mandacaru. Vamos ver aqui se a gente abre. Ele é meio duro. Mas, olha. Olha aqui dentro. Então, muita gente... Muita gente gosta. Eu vou aqui comer, tirar um pouquinho aqui de mal mesmo. Hum, está um pouquinho... Tente, mas está valendo. Então, fruto de mandacaru. Isso é as frutas do Nordeste. Convidando a todos aí a experimentar. Muita gente gosta desse fruto. Eu estou comendo e vou depois mostrar de outras frutas também. Dar caatinga para todos vocês. As frutas do nosso sertão de Pernambuco. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau.